Depois de um ano que o Olivório se casou No cartório ele entrou, quem falou foi o Escrivão E registrar o primeiro fio meu, como a vida está difícil Não quero mais fio não, só quero um fio, um fio só Um fio, um fio só, só quero um fio, um fio só Um fio, um fio só Passado um ano novamente o seu Livório foi entrando no cartório Outro fio registrado, meio acanhado, foi falando com o Escrivão Foi o Escrivão, veio agora o Julenato Mais um fio, um fio só, um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só, um fio, um fio só Quando fazia vinte anos de casado, tinha vinte e cinco filhos E houve dez mulheres, sempre falando vou parar com a cearada Mas o tempo ia passando e estava chegando o bebê Só mais um fio, um fio só, um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só, um fio, um fio só Quando o Livório passeava com a família, todos os vinhos na janela Na cidade era um vunzum Veio o Livório comandando a profissão Ainda diz que a Maria está esperando mais argum Só mais um fio, um fio só, um fio, um fio só Com tantos filhos Sabe com que é nosso Escrivão Mas eu agora prometo pro senhor Que é só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Senhor Livório, mais um fio, um fio só Mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só Um fio, um fio só Só mais um fio, um fio só O meu Deus, a soma de Deus